Leão vs Tigre E sua força impressionante Conferem-lhe um ar de supremacia incontestável No entanto, o tigre não fica muito atrás Muitas vezes é chamado de imperador Capaz de inspirar temor e respeito Em igual medida aos leões Esses dois predadores magníficos São os maiores representantes da família dos felinos Ambos possuem corpos musculosos Garras afiadas e uma destemida determinação em sua caçada No entanto, a questão permanece Qual deles merece o título de felino mais forte e poderoso? Quem seria o verdadeiro rei? Você vai descobrir hoje nesse vídeo Então venha comigo descobrir quem é o verdadeiro rei da selva Vamos mergulhar nessa incrível disputa Entre dois dos animais mais poderosos do planeta E aí meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Antes de começar já peço que deixe o seu like E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo Sobre o mundo animal Então vamos lá para o vídeo Os leões são felinos imponentes Destacando-se por um trabalho em equipe incomparável entre os felinos Esses majestosos predadores são reconhecidos mundialmente e com razão O leão é chamado rei da selva Possui uma juba majestosa e lhe confere uma aparência verdadeiramente real Ao longo da história, o leão africano tem sido um símbolo de coragem e força admirável A sua vez, os tigres são os maiores e mais poderosos felinos do mundo E sua presença inspira admiração e respeito Culturas ao redor do mundo consideram o tigre um símbolo de força, coragem e dignidade Sua pelagem laranja, foliças pretas e marcas brancas faz deles uma das espécies felinas mais reconhecidas Ao longo do tempo, essas magníficas férias protagonizaram confrontos surpreendentes Mais vezes do que você pode imaginar Desde os tempos dos humanos, colocavam leões africanos contra tigres no coliseiro Também ocorreram encontros acidentais em zoológicos modernos Que rapidamente se transformaram em cenas terríveis Mas, afinal, quem é o verdadeiro rei? Qual desses felinos é o mais poderoso? A resposta, infelizmente, não é tão simples quanto gostaria A batalha entre leão e o tigre dependerá de vários fatores Como tamanho, peso, experiência de caça e até mesmo o ambiente que se encontra Esses elementos podem desempenhar um papel crucial na determinação do resultado Então vamos lá analisar cada fator e no final vamos descobrir qual é o mais poderoso Os leões têm preferência por habitats de pastagem e savana Que estejam próximas à fonte de água, como rios Eles também preferem caçar em áreas abertas em vez de floresta Os leões eram encontrados na maioria das regiões da África Mas atualmente estão restritos apenas a alguns locais da África Central e Austral Fora da África, os leões costumam ser encontrados desde a Grécia até a Índia No entanto, ao longo dos séculos, a ação humana tem reduzido lentamente as populações de leões nessas áreas Atualmente, apenas uma pequena população de subespécies de leão asiático Pode ser encontrada no Parque Nacional de Gui, no oeste da Índia Já os tigres, historicamente, ocupavam uma vasta área Que se estendia desde a parte oriental da Turquia até o planalto tibetano No entanto, atualmente os tigres ocupam apenas cerca de 7% de sua área de distribuição anterior A maioria dos tigres selvagens remanescentes vivem na floresta da Índia Enquanto populações menores são encontradas na China, Rússia e parte do Sudeste Asiático Os tigres habitam uma ampla variedade de habitats Comendo florestas perenes de planícias, taiga, pastagens, florestas tropicais e pântanas de manco Esses animais geralmente necessitam de habitats que oferecem cobertura, como florestas ou pastagens Além de recursos hídricos e território suficiente para sustentar suas presas Os leões são considerados hipercarnígrados O que significa que mais de 70% da sua dieta é composta por carne Os leões africanos têm preferência por caçar grandes animais Como zebras, búfalos, girafas e gnusos Eles tendem a evitar presas muito grandes ou muito pequenas Mas não exigem atacar gado doméstico Surpreendentemente, um único leão é capaz de derrubar uma presa que seja duas vezes maior que ele Nas caçadas costumam trabalhar em grupos As leoas trabalham cooperativamente, se espreitando em direções diferentes para capturar animais em fundo A técnica utilizada pelos leões para matar suas presas envolve o estrangulamento para sufocá-las Por outro lado, os tigres são conhecidos por caçar usando emboscadas E perseguindo silenciosamente suas presas para se aproximar o suficiente e capturá-las A caça bem sucedida requer habilidade e precisão Os tigres preferem presas de médio a grande porte Por natureza, considera-se que o leão é mais agressivo que o tigre e mais propenso a iniciar confronto O leão está sempre pronto para iniciar uma briga a qualquer momento Em situações deste tipo, o tigre costuma não partir para a vida Ele costuma recuar e evitar um confronto A menos que seja absolutamente necessário Os leões não estão acostumados a abandonar seus rivais Enquanto o tigre age de forma mais sensata em situações de confronto No entanto, isso não significa que o tigre tenha medo do leão Ele simplesmente não lutará sem uma necessidade real Por natureza, o tigre prefere conservar suas forças No entanto, se o leão persistir, o tigre estará sempre pronto para se defender Para efeito de comparação, as capacidades físicas do leão são impressionantes O leão pode atingir um peso de até 270 kg Um comprimento de corpo, sem a cauda, que pode chegar a 2,5 metros Sua altura na sermelha é superior a 1 metro O corpo do leão é flexível e móvel Com músculos bem desenvolvidos no pescoço e patas dianteiras Embora as patas traseiras sejam relativamente mais fracas O que limita sua capacidade de ficar em pé por muito tempo A cabeça do leão é enorme, com um pulsinho alongado e mandíbula extremamente forte Além disso, o leão possui cerca de 3 dúzias de dentes afiados Semelhantes a navalhas em seu acenal Suas presas podem ter até 8 centímetros de comprimento E as incríveis garras também são grandes, podendo chegar a 10 centímetros Sua juba espessa e imponente ajuda a fornecer proteção E a prática constante de batalhas com outros mágicos Permite que o predador esteja em excelente forma de combate E pronto para uma luta a qualquer momento Em geral, é melhor não provocar o leão Levando em consideração sua força e habilidade de combate Vamos agora analisar mais de perto o tigre O peso de um tigre pode chegar a 350 kg E seu corpo tem mais de 3 metros de comprimento sem contar a causa Esse predador é poderoso e extremamente ágil Consegue saltar com facilidade 3 metros de altura Seus dentes caninos são longos e pontiagudos Podendo atingir até 10 centímetros de comprimento E suas garras poderosas também são enormes Podem ter até 10 centímetros de comprimento Sendo extremamente afiados Os tigres são considerados animais solitários Não estão acostumados a depender de ninguém Eles preferem encerrar um ataque com uma vitória rápida Demonstrando sua habilidade e independência Além disso, os tigres são excelentes nadadores E isso permite caçar mesmo quando estão na água Os tigres costumam caçar uma variedade de pelos Como veados, javalis e até mesmo grandes torres Se um tigre estiver extremamente faminto Ele será capaz de atacar e matar até mesmo um grande urso preto Sem pensar duas vezes Agora, vamos abordar novamente a grande questão Em uma luta entre esses dois felinos gigantes Quem sairia vitorioso? No final, quem é o verdadeiro rei? O leão é indiscutivelmente o rei da célula No entanto, a resposta para a pergunta de quem venceria Leão ou tigre seria óbvia Os leões são os reis, certo? Então eles venceriam Bom, eu acho que não é bem assim Embora os leões sejam frequentemente associados à realeza É importante considerar que os tigres têm uma vantagem inegável Quando se trata de habitat Muitas espécies de tigres são nativas de célula E eles conferem uma vantagem natural na busca pela realeza da célula Antes de concluir definitivamente qual desses felinos carnívoros Sairia vitorioso em um confronto direto É necessário examinar de forma imparcial seus pontos fortes e fracos Vamos agora comparar os leões e os tigres com base nesses dados Em termos de força, é evidente que o tigre é mais pesado que o leão Quase 100 quilos a mais Além disso, o tigre possui músculos mais poderosos Quanto a diferença está no comportamento do corpo? Em que o tigre é cerca de meio metro mais longo que o leão O tigre tem dentes mais longos e possui uma força de mordida média maior A força de mordida é mais de 20 quilos maior do que a dos leões Além de serem maiores e terem cérebros proporcionais ao tamanho do corpo Além disso, o tigre é muito mais rápido e ágil Ele se move com muito mais rapidez e seu ataque é mais poderoso Especialmente com as patas de anteiro Levantando esses fatores em consideração Pode-se concluir que apesar de certas vantagens do leão O tigre ainda lidera em termos de tamanho e força Também é importante observar que o tigre possui patas traseiras mais fortes Enquanto o leão consegue ficar em pé nas patas traseiras por apenas alguns segundos O tigre é significativamente maior e tem mais estabilidade nessa posição No que diz respeito às táticas de batalha, o leão muitas vezes não consegue ter controle total sobre o controle É comum que ele seja mordido no pescoço onde estão localizadas artérias vitales A única coisa que o salva nessa situação é a sua ajuda Proporciona uma certa proteção Por outro lado, o tigre age de maneira mais inteligente Evitando expor seus pontos fracos ao inimigo Ele busca repelir e atacar simultaneamente Demonstrando maior resistência em comparação ao leão O tigre está acostumado a superar longos esforços físicos e lutar até o seu último suspiro Os leões costumam dormir ou cochilar de 16 a 20 horas por dia Baixo estoque de resistência do leão Significa que ele terá de fazer de tudo para a luta contra o tigre Seja um nocaute rápido Comparado aos tigres, os leões têm territórios domésticos menores Ele não precisa vagar, pois seu território proporciona uma boa festa de comida para atrair vivos No entanto, os leões são mais tolerantes ao calor do sol Então, em um confronto entre um leão e um tigre ocorresse ao meio-dia Os leões poderiam ter uma vantagem A natureza social dos leões pode ser sua maior fraqueza E uma briga com o tigre Enquanto o leão conta com uma força bruta como seu tronco O tigre está determinado a causar danos rápidos e se proteger no processo É claro que se o leão conseguir agarrar o tigre pelo pescoço com os dentes É muito provável que o confronto termine ali No entanto, as chances disso acontecer são extremamente pequenas e improváveis E o leão consiga fazer Provavelmente o leão usaria sua energia e se cansaria rapidamente Enquanto o tigre emergiria como um vencedor em contestar O tigre aproveitaria o momento mais adequado para encerrar o confronto de forma decisiva No entanto, surge uma questão lógica Como é o título de rei dos animais não contribuído ao tigre, considerando sua maior potência? A resposta é bem simples O leão possui um estilo de vida real Afinal, ele tem um areia de leões sob seu comando E não precisa perseguir presas individualmente Ele está pronto para entrar em uma luta a qualquer momento Contando com o apoio do seu burro Além disso, o leão tem uma aparência imponente digna de um verdadeiro rei Seu rugido é magnífico O rugido de um leão pode ser ouvido a uma distância de até 8 km E sem dúvida é impressionante Portanto, mesmo que o leão não seja necessariamente o mais forte Ele pode ser chamado de rei dos animais Devido ao seu estilo de vida e características marcando E você, concorda ou discorda que o leão é verdadeiro o rei da selva? Me conta nos comentários quem você acha que merece mais o título de rei dos animais Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Compartilha também com seus amigos que são apaixonados pelos leões e pelo estilo Vou deixar aqui no final do vídeo e na descrição outros vídeos que tenho certeza que você vai gostar Então, hoje eu vou ficando por aqui Te espero no próximo vídeo Fui!